Ai meu Deus, a vaca! Ai meu Deus, a vaca! Gente do céu, olha só, as Marias foram sozinhas pro lado de lá do rio. Lá naquela ponta lá, olha, não dá pra vocês verem o rio lá, mas ele passa por lá. E o Rafa deixou as Marias irem, jamais eu deixaria. Olha aqui, eu tô aqui com o Thor, é um tchau tchau. Eu tô com medo das vacas. Mas eu preciso descer aqui, que é uma descidona bem alta, passar pelo rio e ir lá naquela ponta lá. Tudo bem, acho que não tem perigo nenhum, porque o rio tá muito raso nessa época. Mas assim, eu tô bem preocupada, porque vocês sabem, né? É muito perigoso. O Rafa falou que elas pediram pra ir lá buscar os gatinhos que fugiram. Então não sei o que eu vou encontrar lá, né? O que elas estão fazendo. Ai, meu Deus, que medo da vaca. Thor? Thor? Gente, vocês têm medo de vaca? Ai, eu morro de medo, elas são muito mansas. Mas vai saber, né? Elas estão com bezerros. E eu, Deus, me livre. E pra eu atravessar essa cerca aqui, olha, nem sei se dá. Ai, meu Deus, a vaca. Ai, meu Deus, a vaca. Gente, olha só. Já pedi pro seu Vilmar vir tirar aqui o gado pra mim. E agora vamos descer lá procurar as Marias. Vamos ver o que elas estão aprontando. Nossa, o Rafa, né? Poderia ter ido com elas. Mas não. Deixou as crianças sozinhas aqui na beira do rio. Sei lá, talvez tenha cobra, qualquer coisa. Eu me assustei com a vaca, viu? Ela não correu muito atrás de mim, não. Mas deu uma carreirinha. Daí ela parou. Aí eu fiquei com medo e já pedi pra o seu Vilmar tirar elas daqui pra mim. Daí ele tocou elas lá pra cima. Essas pegadas é porque eu tô andando no capim seco. Olha só, a gente vai descer aqui. Então, vem gritando lá em cima. Olha só. Tá balançando um pouco porque aqui é um morro que tem bastante buraco. Marca dos pés do gado que afunda e fica cheio de buraquinhos. Olha só. O rio agora nessa época de seca. Enfim, vamos procurar as Marias, né? Que é o que importa agora. Duda, Clara. Duda. Nós vamos ali, olha, gente. Do lado de lá do rio. Olha isso. Ui, quase que eu caio. Duda. Clara. Duda. Marias. O Thor tá vindo ali. Thor. Vem, Thor. Vem, Thor. Vem. Vem, Thor. Vem, Thor. Olha o Thor. Vamos buscar as Marias, Thor? Marias. Olha só, gente. O rio. Olha lá. Nossa, tá bem seco. Olha só as raízes. Olha o Thor, gente. Dentro da água. Entra, Thor. Olha só. Como que o Thor gosta. Olha só. Vou passar por essa pontinha. Duda. Calma aí. Parece que eu escutei um grito. Duda. Clara. Ai, gente. Do céu. Tô bem preocupada. Calma aí que a gente já... Encontra com elas. Por aqui. Elas não devem ter passado. Porque tem uma cerca. Ai, meu Deus. Olha isso, gente. Thor. Vem, Thor. Deixa eu achar que elas passaram por aqui. Por cima da cerca aqui, olha. Thor. Olha o Thor. Ele adora a água. Entra, Thor. Vem, Thor. O Thor é um chau-chau. Acho que eu já falei pra vocês, né? Duda. Clara. Duda. Duda. Clara. Gente, olha só. Eu e a Clara, a gente veio sozinha resgatar um gatinho. Só que, olha, ele é um filhotinho. Olha só, gente. Ele tem um irmãozinho. É pra mim que eu recém nascido. Sim, gente. Ele tem um irmãozinho também, mas o irmãozinho dele ficou mamando e ele saiu correndo e saiu de casa, né? A mamãe não sabe que a gente veio só o papai. Sim, porque ele nos autorizou porque era uma boa causa, né, gente? E ele tá assustado, miando ainda. Olha, ele tá miando aqui. Ele tá aqui perdido, com medo. Sim, gente. Quase caído no rio. E olha só, só tá a gente aqui e o gatinho. E a gente veio salvar ele porque ele saiu correndo do nada e o papai falou. A gente falou, papai, a gente pode ir lá buscar o gatinho? Ele falou, pode, porque é por uma boa causa. Sim. A mamãe tá no banho, gente, então ela não sabe, gente, que a gente tá aqui. E a mamãe não iria testar, então o papai disse, faz rápido e volta rápido. Gente, então a gente tem que ser muito rápida. A gente já achou o gatinho e agora a gente tem que achar a volta pro começo e chegar tudo de novo, gente. Ai, tá me arranhando. Só que a gente não lembra, então a gente vai ter que ficar com vocês nessa aventura que louca, né, gente? E olha o gatinho aqui. E a gente vai filmar pra vocês porque às vezes ele tá arranhando assim, sabe, gente? Com a garrinha dele. Ele coloca a unhinha e a gente vai filmar todas as reações deles, tudo pra você. Olha, ele é um bebezinho e ele tá com medo, ó. Tá miando. E olha só. E olha, gente, é um gatinho de verdade. Claro, agora a gente vai ter que achar a saída, né, gente? A saída não, a volta, né, pra casa. Porque não tem outro jeito, porque a gente não pode ficar aqui. A mamãe já tá saindo do banho, que ela não demora pra tomar banho. Então a gente tem que ser muito rápida, gente. Pera aí que eu vou virar a câmera que eu consigo mostrar melhor pra vocês. Olha só, gente, o gatinho. Ai, ele me arruinou. Claro, você tá colocando o gatinho no chão. Cuidado, ele vai fugir de volta. Ele vai fugir de volta. Gente, olha, pelo menos ele não tá andando nem nada. Ele só continua miando, né? Gente, é que ele tá assustado, arranhando tudo. Tadinho, gente. Porque ele tava quase caindo num rio, sim. A gente tá perto do rio. É, perto de um rio. Eu acho que é pra lá. Pra lá? Vamos tentar ir pra lá. Tá, gente, a gente vai ter que tentar. Então, olha, só é mato, mato, tudo, gente. Então, a gente não tá encontrando a saída, porque é tudo meio igual, sabe? Tudo mato. Então, você acaba se perdendo, gente. Então, fica muito difícil. Estrelinhas, olha só. Eu e a Clara, a gente tava brincando com terra, fazendo umas coisas de terra, de barro, sabe? Então, olha a cor da minha unha. Olha só. E a gente saiu correndo. Então, nem lavo a unha, nem nada. E olha como que tá amarela, né, gente? Clara, é o Thor ali? É o Thor. Será que ele veio aqui nos procurar? Eu não sei, porque às vezes ele vem aqui sozinho. Às vezes, gente, ele vem aqui pra tomar um banhozinho no rio. Será que ele veio? É verdade. Ele vem pra tomar falta e na hora de voltar, ele vai... Dá um banhozinho no rio, né, gente? Vamos lá, Clara. Né, Clara? Esse aqui tá muito fechado. Gente, por que será que o Thor veio aqui sozinho? E geralmente pra cá. Porque o rio que ele toma banho é lá na frente. Onde que é o rio? Não sei. Será que ele pode nos levar pro rio, Clara? Pra entrada de volta? Não sei, gente. Só sei que tem que ser rápido. Thor. E o gatinho tá me arranhando. Thor. Gente, vamos subir aqui. Cadê o Thor, Clara? Já perdi ali, ó. Thor. Toda a minha espera. Vem cá, gatinho. Ai, aqui deve ter copra, gente. É verdade, gente. A gente tá pisando no mato. Thor. Vamos, Thor. Vem aqui, Thor. Ai, gente, eu tô sinceramente aqui com medo. Então, vamos voltar aqui. Thor. Marias, o que vocês tão fazendo aqui? Mami. Gente, mami, a gente tá aqui resgatando o gatinho. Como que pode vocês saírem sozinhas assim? Olha a cor de vocês, tudo cheio de barro. A gente veio que tava brincando, o papai deixou. Mas aí, a gente ia brincar com esse gatinho. Foi lá, fez. Ele não tava mais lá. Ele saiu correndo pra cá. Olha só, toda suada. Meninas, vamos voltar. Olha a minha mãe. Thor, vem. A gente veio resgatar ele. Olha a mamãe. Aqui, ó. Gatinho. Pois é, Marias. Mas vocês só podem fazer isso com o adulto. Ele tá com medo. Vem, Thor. Thor. E agora, Marias? Vamos logo. Mami, a gente veio buscar ele. Olha só, você acredita que a vaca correu atrás de mim? Sério? A vaca? Tem alguém gritando. Vai, gente. E, mami, você sabe pra onde que é a saída? Porque a gente esqueceu. Sim, é pra cá. Vem. Vamos, o Thor vem atrás da gente. Vem, Thor. Thor, vem. Podem ir. Só que, gente, eu tô com medo de passar pelas vacas, né? Porque elas tinham saído de lá. Mas agora, elas estão... Devem estar lá de novo. Verdade, gente. Meu Deus. E o gatinho tá aqui acunhado. Tá com medo, gente. Clara, cuidado pro gatinho não te arranhar. Senão você tem que tomar vacina. Eu não quero pegar nenhum. Vocês sabiam que se deixar o gatinho arranhar, você tem que tomar vacina anti-raiva? Eu pego um pouco. Eu pego um pouco. Eu pego um pouco. Eu tô cansado. Ai, gente. Tá com medo, né, Clara? Gente, do céu. Vamos, Marias. Mas é por aqui, pelo rio. Aí o rio vai ter que passar. Descalço, Duda. Então, é que foi na coeririnha. Eu saí correndo. O meu chinelo tava lá na porta. E na porta a gente já tinha que sair. Aí eu peguei correndo. Pois é. Thor. A gente não pode deixar o Thor, né? Porque senão daqui a pouco... Thor tá correndo. Thor. Ele tá com medo. Ele tá com medo. Pera o Thor passar primeiro. Olha só. Tem umas vacas vindo ali também. Não sei se vocês conseguem ver. Olha lá. Vamos, Thor? Ai, gente. Que medo. Ai, gente. Vai, Maria. Passa. Será que as vacas estão ali? Se tiver, a gente vai simplesmente correr, né? Porque daí não vai estar o seu filmário ali pra nos socorrer. Gente, o Gabi tá muito agoniado. Cala aí, gatinha. Vai querer mexer um pouquinho, Duda? Cala aí, gatinha. É que vai que ele... Amiga, vem aqui, Clara. Vem aqui, Clara. Deixa a mamãe ajudar. Pera. Não, Clara, não. Que susto. Mordeu? Eu acho que sim. Gente do céu. A Clara, vamos lá mostrar. Ai, que susto com esse grito. Eu achei que era uma cobra. Gente, olha só. A Maria Clara pisou no formigueiro. Olha só. Olha isso. Gente do céu. Que susto. Nossa. Ai, meu Deus. Tá vendo o que que acontece? Sair sozinha? Tudo bem que eu tô aqui, mas... Tem uma das portas sempre. Eu piso em um formigueiro. Meu Deus, gente. Que desespero é esse? E a gente só queria encontrar a saída pra levar esse gato de volta pra casa. Coloca ele um pouquinho no chão. Ele tá cansadinho. Tá muito agoniado. Gente, o Thor. Thor, leva o gatinho, Thor. Leva, Thor. Pena que o gatinho, às vezes, assusta o Thor. Porque ele faz assim com a unha. O Thor assusta. Thor, leva o gatinho, Thor, pra casa. Leva, o gatinho, Thor. Olha, leva. O Thor tem medo, gente. Ali, ó. Maria, você tá arranhada, né? Suada, arranhada, descalça. Mas não foi pelo gato, gente, que ela tá arranhada, né? Suja de terra, mordida de formiga. Na verdade, os arranhados, as vezes, são eu, né? Porque, assim, é uma das minhas primeiras vezes de unha trante. Primeiras vezes, não. A primeira, né? Só que o que que a gente tem cheia de terra? Gente, olha isso. Eu tava brincando. Toda suada. Hoje as marias correram o dia inteiro. E olha o Thor. Ó, vamos pra Thor. Pega ele. O Thor tá com medo. Coloca perto do Thor. Thor, olha. O Thor tem medo. Não é o cachorro, o gato que tem medo do cachorro. O cachorro tem medo do gato. Gente, é porque a mãe desse gatinho aqui não gosta do Thor. É que ela faz muito medo no Thor. E ela pensa que... Olha a mãe, veio buscar. Gente, a mãezinha veio buscar o gatinho. Eu acho que essa aí é a vovó, mamãe. É a avó dele. É? É a vovó. A mamãe tá lá dando uma má pro branquinho. Olha aqui, vovó. Ela não quer sumir, gente. Ela não gosta que chegue a nenhum ano perto dela. Ela só quer ver se tava tudo bem. Eu acho que ela escutou os miadinhos. Tudo bem, gatinho. Gente, ele tá muito apavorado. Ó, fica aqui, ó. Imaginem eu. Olha isso. Que bonitinho. Ele é muito pequenininho, gente. Fala sério. Se ele visse aqui, a gente não ia salvar ele. Gente, é que ele nunca foi na cama. Maria. A gente só viu, gente, ele saindo pela... Mas olha só, não saiam mais sozinhas, tá bom? Tá. Vocês poderiam encontrar uma cobra, uma vaca dessas, correr atrás de vocês. É que o papai se fechou, né? Pois é, eu vou falar com ele. Gente, a gente só viu o gato saindo da porteira e a gente veio correndo pra salvar ele. Nem calçou o chinelo, nem nada. O chinelo da Clara tava na porta. Você viu? Pegou. Você viu? O quê? O gato saindo. Eu não vi. Eu tava indo pecar ele. Eu vi o gato tava saindo. Eu ia pecar ele. Gente, ele tava saindo pra porteira e eu falei, claro, o gato tá saindo. Eu falei, não, tá ali na escada. Quando ela foi ver, eu saí correndo, gente. Porque a gente tinha que saber... Porque eles ficam pra chutar a escada, porque eles têm muito medo, né? Ó. Então tá, filhas. Vamos, então, dar tchau pro pessoal. Tchau. Nem sei se esse vídeo ficou interessante, mas... Gente, me desculpa. É vida real, né? Foi um apavoro, porque a gente não sabia o que fazer. A gente tava, tipo, sozinha. Porque eu vim aqui sozinha e ainda pisei um formiqueiro. Então, já deixa o seu like. O gatinho fez like com a Clara. Não. O que? Eu tô com medo dele. Gente, e já... E já se inscreve. Se inscreve aqui no canal. Se inscreve aqui no canal. Se você não for inscrito e compartilha. Por esse gatinho fofo. E pelo meu pé no formiqueiro. Então também já deixa o seu like, gente. E compartilha esse vídeo com mais amigos. Eu só fiz com o Cato. É o seu like. Então, beijos. Espero que vocês... Espero. Espero que vocês tenham gostado. Deixem muito like, porque, né? Eu pisei no formiqueiro. Confere aqui. E tchau, né? O gatinho tá meando de medo. Ó, deixa o like, pessoal. Por favor, senão eu vou chorar. Tchau. Tchau. Agora vamos voltar pra casa. Ah, que susto. Ai, mãe. Ai, ai. A finta. Eu quero fazer o meu pé depois. Oi, gente. Hoje a gente tá aqui pra fazer um vídeo de mentira versus de verdade. Gente, será que a gente vai ter sorte? Gente, eu já vou começar o vídeo falando pra vocês. Relevem esse machucadinho aqui, tá, gente? Olha só como que tá. Já tá melhorando, né? Mas releve. E a gente nem sabe o que foi isso. Acho que foi um bicho que passou. Pois é, gente. Mas eu estou muito assosa pra esse desafio. Então deixem bastante like. Se vocês querem mais vídeos assim, né? Comentem lá no nosso Instagram, que é arroba.cheideidemarias. Qual vídeo vocês querem aqui? Sim, gente. Mas então bora lá começar. Chega de rocha. Então vamos lá começar esse vídeo. Esse desafio. Gente, pois é. A gente faz isso a mesma coisa que eu fiz nos vídeos antigos. E a gente já fez isso também, gente. Então vamos fazer pedra, papel, tesoura pra ver quem que escolhe. Tá bom, bora lá. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Ai, ganhei. Não, você escolhe. Não. Agora perdeu. Ai, ai. Que coisa é? Ganho, ganho. Sabe que eu ganho? Em todos os desafios desse canal. Não, mas não vai ser hoje, hein, gente. Ai, gente. Eu tinha um filme que aí a gente começa. Ai, gente. Ó, eu acho que eu quero trocar. Não sei o que eu fiz. Não, já escolheu. Cuidado pra não virar aqui, ó. Ai, eu quero roubar o peito, né, gente? Eu tirei. Tudo. Você primeiro, Clara. Você primeiro. Não, 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 não. Não, gente, não. Você é consciente, a Duda. Então ela tem não. Então ela abre primeiro. Então vamos juntas? De mentira versus de verdade. Ai, gente, eu tirei uma banana de verdade. Tô chateada, gente. Eu queria uma banana. Banana, mas... Eu estou super feliz, né? Ai, gente. A gente passou. Pinte que eu nem gosto de banana. Hum, amo. E eu fiquei com essa banana aqui falsa, gente. Essa banana é muito falsa. Um ponto pra Clara. Uh! Bora pra próxima horária, então. Não pode comer tudo, hein, Clara. Vai começar na banana. Bora lá. Agora vamos virar igual o vídeo. Pronto, gente. Agora é a minha vez de escolher. Claro. E eu vou escolher... Ahn... Mas pera, como tava na Buda antes que ela trocou, então talvez a Mami não iria colocar logo no outro. Então eu vou querer o tabu. Ah! Mas vai ter que colocar não assim, né, Clara? Você não pode sair aqui. A gente já viu que é antes da hora. De verdade. É de mentira versus de verdade, né? Um, dois, três e... De verdade. De mentira versus de verdade. De mentira versus de verdade. Não! Ah, eu não gosto de verde aí que eu não gosto de verde. Não, gente. É, eu não amei. Tá lá, tá? Ai, gente, eu amo massa verde. Olha só. Vem, eu não gosto de mentira. Não. Não. Tá cedo. Eu gostei. Tá cedo. Então me dá, Clara. Não, eu perco aqui. Ah, agora eu vou escolher. Então vou tirar. Pronto, gente. Agora sou eu. Então agora você escolhe. Gente, olha só. Eu tô pensando em trocar. Porque tudo de bom tava no meu. E a Clara... E a gente trocou, né? Pera, tudo de bom tava no seu. Você vai imitar o seu? Não. Com certeza a Mami deve ter colocado no outro, né, gente? Pra dar uma diferenciada. Então tá, né, gente? Eu não sei, gente. Lembrando que a gente não falou na outra partida que eu já tô com dois pontos. Quer saber? Eu vou ficar, gente. Então tá. Porque eu tô com medo, sei lá. Mas eu vou ficar bom mesmo pra ver se vai dar sorte. De mentira versus de verdade. Ai, laranja, gente. Como que eu vou comer essa laranja? Morte. Com a casca? É, geralmente tem pessoas que comem a casca. Gente. Ai, eu perguntei a que pegava de mentira. Me dei bem. Gente, a casca é aceda, tá? Nossa. Nossa. A casca é aceda. Porque, gente, tipo assim... Sabe naqueles nove anos que a gente só assistia aqueles coisinhas de Natal? Que fazia docinho tipo, ó, Natal. Não dá. Aí colocou uma casca de laranja, eu entropei a casca de laranja também. Gente, não dá. Acedo. Tudo. Se não comer, não falha o ponto. Tá a marca aqui do meu dente, gente. Mas eu não consigo morder. Tudo. Você tem que morder, senão não falha o ponto. Não dá pra cortar, não? Ai, que ruim, gente. Essa casca é muito ruim. Corteu, corteu. Mas só cortou a prática. Mas já valeu. Um ponto pra Duda e dois pra mim. Então, fora, Duda. Fecha aí. De verdade versus de mentira. Bora tirar. Gente, eu tô tão tentando ter um mini infarto, tá? Duda, não fale cuspi. Gente, eu esqueci de falar pra vocês na outra rodada, mas eu tô com um ponto. Mas eu já disse na outra rodada, gente. Sério, gente? Não ouvi. Mas então, gente. Eu acho que agora vai estar... Tá Duda. Você acha, Clara? Eu quero me trocar. Eu quero me trocar. Então tá. Ai, gente, eu tô com medo. Eu espero que tenha uma coisa boa. Ai, gente, eu tô com tanto medo. Espero que eu goste. De mentira versus de verdade. Não. Não. Tudo que é bom... Não. Eu não gosto, gente. Eu não gosto. Mas vou morder pra chegar com três pontos. Ó, deixa eu falar uma bonita pra vocês. Tudo que é bom vem de mentira pra mim. Agora o que é ruim vem de verdade. Eu tenho uma pergunta. É, tem que tirar a casa. Não. Esse é só morde assim. Nossa, gente. O pera é muito bom. Claro, você vai gostar, hein? Ai, gente. Não, ó. Fiquei com a pera de mentira. É muito bom. Ah, não. Dez pontos pra mim. Gente, eu tô desistindo. Foi esse o vídeo. Não. Não. Gente, como eu sempre disse, eu sou a que ganha nos desafios. E vocês não me escutaram. E ela tava certa. Se vocês não me escutaram, olha aí agora. O jogo ainda pode virar, hein, gente. Fiquem até o final. Vamos virar. Bora lá, gente. Pronto, gente. Agora tudo. Você escolhe. Ai, gente. Eu não faço ideia. É, mas eu acho que eu vou ficar. Que bom. Porque eu acho que não. Não, eu vou trocar. Eu vou ficar. Não, tá aí. Gente, já escolheu. Escolheu. É, ele escolheu. Esquece. Esquece. Eu vou encher isso. Tem a palavra super errada, mas... De mentira. De mentira. De mentira. Ah, de verdade. De mentira versus de verdade. Não, 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 não. Não, gente, eu queria manga. Gente, tudo que é ruim, tem de verdade pra mim agora. Não, não, não. Eu tô com três e a Duda com dois. Não, gente, não. Duda, eu acho que não pode comer a casca. Pode, né, gente? Pode comer. Então tá, né? Ai, gente, eu não gosto de manga, mas bora lá. Ai, posso cair a manga. Duda, você tem que provar. Gente, faz tempo que a Duda não prova manga. A textura é estranha. Hum, hum, hum. Duda, não. A mordida é muito pequena. Não vale. Não vale. Duda. Duda morde. Aê, agora, gente, ó, valeu a mordida, ó. Agora valeu. Então vamos pra próxima. Duda. Como vocês podem ser Duda mordida. Uhum. Agora eu que vou escolher, né? Sou eu? É você. Então eu quero... Escolha algo bom, por favor. Pera. Amém. Quero ficar. Quero ficar? Quero ficar. De mentira perto de verdade. Ah, gente. Não. Não. Gente, tá empatado. Ai, gente, eu vou ganhar. Eu falei pra vocês. Pra quem duvidou de mim, ó. Tá vendo onde eu tô? Gente, eu tinha ficado tão feliz porque tinha empatado. Gente, só que tem um problema. Hã? Tá empatado e eu não tenho mais nada pra colocar. Ah, não. Tenho? Não, não tenho. A gente vai ter que fazer um outro vídeo de desempate, mas sem ser frutas. Mas, gente, a gente só vai fazer se vocês deixarem muitos likes. Gente, olha, eu vou falar pra vocês. Eu não sou muito fã de maçã, mas eu vou comer, né? Gente, deixem um like pela minha tristeza. Gente, tipo assim, eu amo maçã. Amo maçã, mas... Ah, quero! Então, gente, a gente vai fazer... Eu vou providenciar agora. A gente já vai gravar uma coisa que não seja frutas, mas que seja de mentira versus de verdade pra desempatar esse jogo. Mas, gente, segue o canal Família de Marias, que vai estar aqui nos cards e nas telas finais. Nossa, gente, tá aqui nas descrições. Esses aqui foram só frutas, gente. Gente, olha só. A gente não vai postar se vocês não deixarem muito like. Então deixem bastante like. A gente tá de olho aqui em quem tá deixando os likes, hein? Isso aí. Então lá no nosso Instagram, que é arrobotegetemaria. Isso aí. Mas, então, um beijo no seu coração. Fique com Deus e tchau. Até o próximo vídeo. Não. Não. Gente. Não sei lá isso. Não sei lá isso. Obrigado.